Olá gente, professor Marcos da Ministra aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre Semana de Arte Moderna. Atenção, porque a gente vai falar sobre isso várias vezes nesses próximos meses, porque Semana de Arte Moderna em 2022 fará um século de existência. Então, meninos, principalmente vocês que estão no terceiro ano esse ano, que vão para o terceiro ano ano que vem, e quem vai fazer Enem vai cair Semana de Arte Moderna no país inteiro, vai ser o ano inteiro de Semana de Arte Moderna. Eu estou avisando já os meus alunos, porque com um centenário de um acontecimento tão importante desse, é impossível a coisa não ser tratada. Professor, se eu tenho certeza, gente, dificilmente, não estou falando só de Enem, dificilmente não vai se falar sobre Semana de Arte Moderna. Aliás, já começaram os festejos do centenário, centenário da Semana de Arte Moderna. Então, eu vou começar mostrando para vocês as caras das figuras que são mais conhecidas de que vocês estudam normalmente em sala de aula. Um, Manuel Bandeira, esse bem aqui. Dois, Mário de Andrade, o grandãozão aqui. Três, Graça Aranha, que fez a abertura da Semana de Arte Moderna. E, menos conhecido de vocês, um cara chamado Osvaldo de Andrade. Bom, para que a gente tenha noção, eu, particularmente, normalmente costumo dizer que a Semana de Arte Moderna foi um movimento que aconteceu, mas não aconteceu. Brincadeiras à parte, é óbvio que aconteceu. Só que foi um movimento elitista, não dá para a gente fugir disso. Foi um movimento onde todos os intelectuais ricos, inclusive o Paulo Prado, que está aqui em algum lugar, que eu vou demorar a achar, Paulo Prado 7. Cadê Jesus? 7, bem aqui. Este aqui. Ele era o ricaço que bancou a Semana de Arte Moderna. Tem no YouTube uma série produzida como se fosse uma mini série, novela, alguma coisa do tipo, chamado Um Só Coração. Vale muito a pena porque tem trecho da Semana de Arte Moderna, representado por atores brasileiros. É interessante você conhecer como isso aconteceu. 1913, Anitta Malfatti faz uma exposição e é lapada, como a gente diz aqui no Estado do Maranhão, pelo Monteiro Lobato. Não coloquem Monteiro Lobato como vilão ou mocinho da história, nem uma coisa ou outra. Coloquem como pessoas que trabalharam em posturas antagônicas. Monteiro Lobato era conservador, é óbvio, muita gente vai dizer, há uma série de situações. As posturas da literatura dele são racistas, não vou desmerecer esse fato, porque a gente já trabalhou isso em sala com muitos alunos, mas ele tem a contribuição enorme porque, apesar dessa situação toda que hoje a gente tem consciência, ele era muito nacionalista. Então ele vai contra a Semana de Arte Moderna por causa das influências que vêm da Europa. Então há um contraponto bem aí. Não estou dizendo que ele é o vilão nem o mocinho e eu quero que vocês entendam os fatos. Aconteceu entre os dias 13 e 18 de fevereiro e ele aboliu literalmente a estética que era convencional, que já tinha sido estabelecido no Brasil, o academicismo brasileiro, e ele quebra com esses padrões quando ele começa a literalmente mudar os caminhos e colocar a liberdade para que os artistas brasileiros começassem a produzir. Nota, por que criou esse rebuliço enorme? Justamente por quê? Porque durante a Semana de Arte Moderna que aconteceu no Brasil, você tem novas formas de representação que no Brasil eram vistas como excentricidades europeias, já que a arte se manifestava ali na Europa. E aí quando você fala do que aconteceu na Semana de Arte Moderna, deixa eu passar aqui, você vai falar de fatos pontuais e bem interessantes. Por exemplo, no primeiro dia o teatro estava lotado, tinha muita pintura e escultura espalhada, Graça Aranha começa a falar sobre a emoção estética da Semana de Arte Moderna, muitas vezes o discurso dele parecia que ia contra, parecia que ia a favor, era um discurso que parecia meio neutro, ele está elogiando, ele está lapando novamente entre aspas, ele está esculhambando, como a gente diz aqui no Estado do Maranhão. Apresentações musicais e artísticas no segundo dia, um dia de alternância, então, teve dia 13, depois do dia 15. Música do Guilherme Alves, o menor que deu pique, que é o nome artístico de um dos participantes da Semana de Arte Moderna, fala sobre arte estética, novos escritores, muitos aplausos e muitas vaias, aí é que a coisa engrena. É bem aqui nesse eu gostei ou não gostei, o zoom, 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 fala, fala que a Semana de Arte Moderna, que era para talvez ter sido um movimento inicial de intelectuais ricaços e gente envolvida com arte super sofisticada, virou um zoom, zoom, zoom e a gente vivencia isso até hoje. E é interessante. Final, gritaria, Ronald Carvalho recita os sapos de Manoel Bandeira, leiam os sapos, é uma poesia que tem uma métrica parnasiana, olha eu entrando na parte de literatura aí, olha aí Cacau Sotero. E aí ela entra nessa situação onde a poesia dos sapos é parnasiana com a métrica criticando um cara chamado Olavo Bilac, enquanto isso o público vai, ah, foi um fuso aí. No terceiro dia, alguém, ninguém menos do que Vila Lobos, que estava com o dedão machucado, chega com chinelo. Por quê? Porque ele não conseguia carroçar os sapatos. Aí a crítica caiu matando, que eram excentricidades modernas e por aí vai. Professor, na prática, o teatro municipal em São Paulo, lindíssimo, ele começa a gerar uma série de artistas que tiveram liberdade porque tiveram o momento deles para dizer assim, está aqui, eu não estou trabalhando isolado, todo mundo está fazendo coisas diferentes. Um exemplo disso é um cara bem pouco conhecido, chamado Emiliano Di Cavalcante, ou só Di Cavalcante, onde ele tira o E, coloca o I e coloca o nome artístico dele. Por que a obra Di Cavalcante é tão importante? Porque ele representa a primeira figura feminina, que não é uma figura branca, com um caráter eurocêntrico, ele coloca a mulher preta, que na época era chamada de mulata brasileira. Lábios carnudos, seios grandes, nádegas volumosas, um corpo mais volumoso. E esse padrão de beleza, esta mulher que tem, passa pelo processo de mestiçagem entre várias etnias e, essencialmente, é uma mulher preta, mas na época era chamada de mulata. E ele começa a vender isso através do samba, dos carnavais, da alegria que o Brasil tem. Talvez a obra de Cavalcante tenha criado um imagético para o Brasil, do lado de fora do país, que se tenha essa imagem. Então, observem que todas as mulheres dele, que ele vai representando, ele representa de maneira extremamente sensualizada, mas também extremamente geométrica. Olha a influência do cubismo europeu na arte brasileira da Semana de Arte Moderna. Di Cavalcante, que é a que está na foto aqui, era carioca e foi um dos convidados do Rio de Janeiro para participar da Semana de Arte Moderna em São Paulo. A Anitta Malfatti foi a que levou, literalmente, a primeira crítica e grande de Monteiro Lobato no jornal, quando ela fez a exposição solo dela. O Mário de Andrade teve um trabalho gigantesco junto com o Oswald para convencer a Anitta que vivia da arte e não era como ela se considerava uma pessoa rica, ela era uma pessoa que trabalhava para caramba, sendo mulher, artista, num período em que as mulheres não podiam nem sair de casa, para você ter uma noção de como a Anitta Malfatti e o que ela era. Então, ela representa quadros com um aspecto colorido, mas ao mesmo tempo expressionista. Aí, meu amigo, o Monteiro Lobato, que era mais conservador no que se tratava do processo de artes visuais, acabou com o trabalho dela com um texto no jornal chamado Paranóia ou Misticismo. E eu vou só colocar o que é mais interessante dessa parte do artigo. Um artista diante de um gato não poderá sentir, senão um gato. E é falsa a interpretação de que o bichano pode fazer um totó. Essa era a visão dele sobre o modernismo. Ela fez muitos quadros sobre o Mário de Andrade, algumas pessoas acreditam, fofocas, que ela era apaixonada por ele, mas a coisa nunca aconteceu. E aqui, uma fotografia da própria Anitta Malfatti logo na juventude. Lazar Segal. Esse aqui é um capítulo à parte. Ele é russo, ele era russo, lituano, e ele veio ao Brasil e se apaixonou pelo Brasil. Entre indas e vindas e ficas no Brasil, deixar claro essa licença poética no texto, ele representa o Brasil com a visão dele. Bom, professor, essa figura parece quase uma figura animalesca. É a visão de um europeu sobre a situação da brasilidade. Está aqui a visão de um europeu no início do século XX sobre como ele vê o homem preto, trabalhador, simplório, mas ele tem uma pegada extremamente expressionista, apesar das cores. É bem pesada. Vicente do Rego Monteiro. Talvez o mais jovem dos pintores que participou da Semana de Arte Moderna, mas que tem, inclusive, elogios do próprio Pablo Picasso. Olha só que a gente tem uma situação interessante. O lamentável é que todos os pintores que eu estou citando aqui, eles tiveram carreiras muito brilhantes, mas foram dificilmente aceitos. Foram as pessoas que levaram o tapa para que outros artistas, na cara, para que outros artistas, metáfora, para que outros artistas tivessem a liberdade de criar novas possibilidades no país e colocar o Brasil no panorama mundial da arte, que até então a gente não fazia nem uma coisa nem outra. Então, como a gente diz aqui em São Luís, nem fedia, nem cheirava. A obra do Vicente do Rego Monteiro, ela é muito geométrica, cubismo, ela é muito religiosa e ela é muito contemporânea. Então, ele vai trabalhando essa consciência entre o moderno e o contemporâneo, que a gente vai falar sobre isso. Vitor Brecheret. Bom, falamos de Vicente do Rego Monteiro, falamos de Anitta Malfatti, de Cavalcante, de Cavalcante, perdão, e Lazar Segal, quatro pintores. Professor, foram os únicos? Não. A gente teve pintores, escultores, arquitetos e uma gama de pessoas ligadas à literatura, à poesia, entre outras coisas. O Brecheret talvez tenha sido um dos escultores que mais se destacou, por quê? Porque ele tem uma estrutura de obras muito conhecida depois da Semana de Arte Moderna, porque alguns de vocês talvez, ah, eles participaram da Semana de Arte Moderna, aí, legal, vamos lá, todo mundo na Semana de Arte Moderna. E depois? Como é que esses artistas vão sobreviver a partir da própria obra, depois desse fuzuê todo? Pois é, a gente tem que pensar nisso. Eles continuavam, continuaram trabalhando. E o Brecheret, ele tem um negócio interessante. As esculturas dele têm formas humanas, mas ele já vai beber numa fonte de uma escola chamada Bauhaus. Eu tenho um vídeo, nós temos aqui na plataforma uma aula sobre Bauhaus, para você entender o que é e como interfere diretamente na obra dele, e veio da Alemanha. Então, você não pode dissociar uma coisa da outra. Você vai linkando uma coisa da outra para fazer sentido. Formas humanas, motivos visuais, formas orgânicas, mitologia clássica. Ele mistura uma série... Professor, mas essa escultura é meio abstrata. Pronto, acabamos de entrar no conceito da liberdade e na geometria. O monumento aos bandeirantes. Eu não vou entrar no mérito da questão de quem eram os bandeirantes, porque a gente vai entrar numa discussão política saudável e interessante. Mas eu vou falar da estética da obra, que é literalmente, visualmente cubista. E ele vai beber na fonte cubista para se trabalhar. Aí, na hora que vocês puderem, dê uma pausa nessa parte aqui, para você ter noção da quantidade de gente envolvida, entre arquitetos, escultores, pintores, músicos, escultores. Gente, é muita gente. Eu não falei de muitos deles. Mas eu vou citar, por exemplo, o Antônio Gomidi, a Regina Grais Gomidi e o John Grais, que é uma família só, irmãos e marido e mulher. Depois a gente vai pensar mais sobre eles. Mas ela trabalhou com texturas de tecidos, ele trabalhou com formas mais geométricas. Há uma influência do cubismo, há influência do surrealismo, há influência do expressionismo. A Europa, com as suas vanguardas, deitando e rolando em cima da arte brasileira. Chegamos a um dos nossos itens mais importantes da Semana de Arte Moderna. Tarsila do Amaral. Eu já ouvi falar de Tarsila do Amaral. Quando ela teve o último aniversário redondo de 90 anos, foi Tarsila do Amaral no vestibular de todos os lugares do Brasil, inclusive o Enem. Por isso que eu estou dizendo para todos vocês, atentem, o que vocês puderem pesquisar mais sobre Semana de Arte Moderna, ter mais informações sobre Semana de Arte Moderna, façam. Porque é um assunto que vai estar em alta nesse próximo ano. Corram atrás desse... Quanto mais você souber, assistir vídeos, ter informações, melhor. Tarsila do Amaral. Não esteve fisicamente presente na Semana de Arte Moderna. Ah, professor, como assim? Pois é, meus amores. Tarsila do Amaral estava na Europa, em particular na Alemanha. Se ela não esteve na Semana de Arte Moderna, como ela é considerada modernista, ou talvez a modernista mais importante? Ela tinha contato, tinha amizade pessoal com a Anitta Malfatti, enquanto elas estudavam na Europa, estudando expressionismo. E quando ela volta ao Brasil, ela volta dois anos depois da Semana de Arte Moderna, conhece, usa o de Andrade, a fofoca. Se apaixona, os dois casam, depois separam. Ela casa pela terceira vez, depois se separa dele. E ela é uma mulher 100 anos à frente do tempo dela. Ela casou três vezes, quando a mulher não podia separar uma. Ela era pintora, quando a pintura era essencialmente uma profissão masculina. Só que ela vinha de uma família rica. Já a pobre Anitta, estou sendo mais parcial. Teve que lutar muito para sobreviver nessa situação, num ambiente masculino, machista, que oprimia as mulheres. Estou falando da Semana de Arte Moderna, estou falando de atualmente. Enfim, a Tarsila do Amaral, ela mandou uma série de documentos para o Brasil que facilitaram esse processo de compreensão do que acontecia na Europa. Então, indiretamente, ela participou da Semana de Arte Moderna. Diretamente, o trabalho dela vai ser desenvolvido depois que ela volta ao Brasil. Em três fases. A fase para o Brasil, a fase operária e a fase antropofágica. A que vocês mais conhecem é a fase antropofágica. Fase para o Brasil, as cores são mais alegres, caipiras. É a visão de uma mulher rica, paulista, que tinha sobre o Brasil de maneira geral e da simplicidade do povo. É bem poética e, ao mesmo tempo, interessante se entender. A fase antropofágica. É quando ela cria a obra do Abapuru, aquele do Pesão. O Oswald de Andrade cria o conceito e ele diz que a fase do antropofagismo é quando você come, mastiga, digere os estilos europeus, cubismo, falvismo, pressionismo e futurismo e transforma em algo com a cara do Brasil. E a fase social, que é a causa operária, onde ela vai buscar essas novas visões. Apresentando para vocês, perdão, apresentando para vocês, vamos lá, a fase pau-brasil. Vilas, vilarejos, o homem na beira do rio pescando, autossubsistência bem simplória, casas mais simples, portas e janelas, o Brasil visto sobre a visão da Tarsila do Amaral. Fase antropofágica. O que é a fase antropofágica? Lembram do que eu falei para vocês? O Abapuru? Eu vou ter um tempinho a mais para a gente poder entender. O Abapuru é um homem. Um homem com o pé no chão. Professor, esse homem está nu? Gente, na arte, os modelos podem posar nus, só que, nesse caso, como ela coloca uma figura literalmente surrealista, ela não está preocupada se ele está nu ou não. Ela está preocupada em representar esse homem. Por que ele tem o pé maior? Por que a cabeça é tão pequena? Por que essa visão de uma artista paulista sobre o Nordeste? O homem com o pé grande no chão pode até passar fome. Ele pode sofrer, mas ele não larga a terra dele porque ele tem amor pela terra. Pode não parecer, mas isso aqui é a visão dela sobre o Mandacaru, um cactos nordestino. O sol, que parece uma laranja, e não sei se vocês perceberam. É muito colorido. Então, vamos por partes. Muito colorido. Laranja, amarelo, verde, em vários tons, azul, verde. Qual é o estilo europeu que trabalhava com cores excessivamente? Falvismo. Formas orgânicas mais geometrizadas. Qual é o sistema e escola de arte na Europa que trabalhava com formas mais geométricas e orgânicas? Cubismo. O tema, o homem que passa fome, mas não larga a terra. Qual era o estilo de arte na Europa que trabalhava com essa visão? Expressionismo. Então, ela mistura e o Oswald de Andrade dá o conceito. E aí você tem a fase antropofágica, que é mais orgânica, que é mais fluida e que tem uma visão um tanto mais surrealista. Então, ela já vai dando liberdade para outros estilos. Ela já vai dando liberdade para outras visões. Ela vai criando novas propostas, onde cria-se o primeiro estilo de arte oficialmente, puramente, essencialmente brasileiro. Agora eu entendi por que a Tarsila do Amaral é tão importante para esse processo. É a primeira artista, mulher. É a primeira artista entre homens e mulheres que cria um estilo essencialmente, nacionalmente, puramente brasileiro, a partir de outras concepções. E a fase operária, que você já deve ter visto essa obra inúmeras vezes, não só em arte, mas em arte, literatura, sociologia, filosofia, que fala sobre esse processo de industrialização e crescimento de São Paulo, onde você tem várias raças, várias etnias que constroem o que a cidade de São Paulo é hoje. O modernismo chega no Maranhão? Sim. Saímos do modernismo em nível nacional. E eu vou citar o que acontece no Maranhão. Ele chega como um movimento no Maranhão? Não. Mas você tem uma figura maranhense que é ligada diretamente ao modernismo da Semana de Arte Moderna em São Paulo? Sim. Nome da pessoa? Celso Antônio Vieira, um caxiense, que foi precursor da Semana de Arte Moderna. Ele tem um busto aqui em São Luís, da Praça Antônio Lobo, que fica em frente à Igreja de Santo Antônio, aqui em São Luís do Maranhão, lá no centro da cidade. A gente está distante. O interessante é que ele começa a frequentar, a Escola de Belas Artes começa a produzir com uma visão mais acadêmica, mais certinha. Tanto é que o busto Antônio Lobo é super acadêmico, mas ele vai extrapolando. E, à medida que ele vai extrapolando, ele vai levando críticas. Por quê? Você não sabe esculpir, você não sabe criar. Por que o seu trabalho é torto? Quando, na verdade, o que parecia torto era a forma dele criar a própria assinatura de arte. O monumento... Perdão. Ele conhece em Paris, Dica Valcante, Vila Lobos, Anitta Malfatti, Tarsila da Amaral, e pouca gente conhece ele e conhece o trabalho dele aqui em São Luís. Até porque, sendo maranhense, ele trabalhou pouco em São Luís e mais fora do Estado. Ele tem um monumento ao café em Campinas, onde os bustos formam o elixir da sociedade paulística. Agora, a estátua que mais criou o problema foi essa aqui, a estátua do trabalhador. Já vou mostrar para vocês o motivo. As críticas dessa estátua. Criou uma grande polêmica nacional sobre a discussão do que é belo. Por quê? Porque o conceito de estética dele começa a vazar daquela caixinha acadêmica. Então, quando ele muda o formato da escultura, ele recebe críticas no jornal. O que vale na arte é o belo ou a técnica, ou a concepção, o processo criativo. Isso foi feito, como pergunta, por um maranhense no início do século XX. E a gente faz isso até hoje. Isso despertou uma discussão que continua até hoje. Eliezer Moreira, que é o historiador que contou a história dele. Símbolo monstruoso, é uma estátua irreconhecível, barriguda, de roupão de granito. Deixa eu mostrar para vocês, para a gente poder entender. Ele começa a modelar novos formatos e ele cria uma polêmica enorme. Por quê? Porque, para a época, isso aqui não era considerado bonito. Hoje, você tem a liberdade poética de criar, e ele fez isso há 100 anos atrás. Eu vou ficar por aqui com vocês, com o Celso Antônio Vieira, que é maranhense, que é artista, escutou, passou pela pintura e, mais ainda, é a nossa representação do modernismo maranhense. Um abraço, professor Marco Dominici. Fui.